E fala aí, aqui é o Aguilha e hoje bora jogar Friday Night Funk Mod Trollface para Android. Então, se ligue só, hoje eu vou estar testando junto com vocês esse mod do Trollface aí. Já comenta o próximo mod que vocês querem que eu traga aí. E se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí que aqui eu trago vários mods do Friday Night Funk e outros jogos também. E é o seguinte, pra você jogar o mod do Trollface, você vai vir aqui no Freeplay. Aqui no Freeplay, você pode estar descendo aqui ó, e vindo aqui na wiki aqui do Spookmont. Se você entrar aqui pelo Freeplay e der erro, o jogo sair, der tela preta, não quiser entrar na música, você vai estar voltando e vai vir aqui no Story Mod. Beleza? Aqui no Story Mod, o que você vai fazer pra estar jogando o mod do Trollface? Você pode vir descendo aqui, tem o wiki T aqui ó, bora colocar no hard e se liga só como é que está esse mod aí. Ó, tá o Trollzão aí. Véi, comenta aí se vocês, pela onde que vocês conheciam o Trollface, véi. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu lia, passava a tarde, véi, lendo tirinha do Trollface, tá ligado? Tinha Trollface, tinha Terpinha e vários outros mods, certo? Então, comenta aí onde foi que vocês encontrou, onde foi que vocês viam o Trollface a primeira vez, beleza? Então, você está vendo que o mod está rodando de boas até agora, não deu erro nenhum. Como eu falei pra vocês, se você entrar lá no Freeplay e der erro, você vai lá e tenta entrar pela Story Mod, beleza? No Story Mod, se caso der tela preta, vocês esperam que o mod está carregando, certo? E se der tela preta e sair, vocês tentam entrar de novo, beleza? E se caso vocês quiserem otimizar ele, tem um vídeo aí no canal ensinando como otimizar mod, qualquer mod, do Friday Night Funk, direto do seu celular Android. Então, se caso não rodar de jeito nenhum, do jeito que está aqui, vocês podem estar otimizando ele, certo? Tem um vídeo aí mostrando como é que é otimizado. E vocês veem esse vídeo todo aí, e comenta se esse mod está rodando aí no celular de vocês, igual está rodando aqui, beleza? 3, 2, 1, go! Caraca, o que está nervoso? O cara que ele faz é um rolhão! Caraca, o cara é para segurar para a esquerda e apertar os outros botões e tudo, velho! Quando vocês estiverem jogando aí, vocês comentam qual a modalidade, qual a dificuldade que vocês passaram aqui nesse rolhão, beleza? E aí E aí E aí Caraca Tão de nota, bicho Caraca, Mico tá como? Vai, Mico Não pega aí, não, Mico Caraca, é o tanto de nota que esse bicho tá mandando, velho Imagina aparecer essas notas aqui do lado direito Ó, caraca, maluco Conta quantas notas que tem ali, velho Ó, bugou o troco isso Bugou Rapaz, nota demais, bicho Caraca, coloca a nota ali Ó Agora eu tô mais de boas Não, não Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto